Quando eu era pequeno, lembro que a minha mãe, quando precisava de uma xícara de açúcar, por exemplo, pedia para a vizinha. E se a vizinha precisasse de alguma coisa, batia lá em casa também. Hoje, com a correria nas grandes cidades e a tecnologia, algumas dessas relações se perderam. Pensando nisso, que a Camila Carvalho criou um jeito inovador de reaproximar as pessoas. Tenso que começou como um aplicativo que facilita o empréstimo de objetos entre vizinhos. Você precisa de um objeto, você coloca lá o raio até onde você pode ir buscar, tipo, ah, sei lá, 500 metros da minha casa, 1 quilômetro da minha casa. E o aplicativo vai mandar uma notificação para todos os seus vizinhos que estão dentro daquele raio, perguntando quem pode te ajudar te emprestando esse objeto. Se eu estourar uma corda do meu violão, eu entro no aplicativo e consigo uma corda assim na minha vizinhança, é isso? Vai conseguir a corda e alguém para tocar violão. E aí, de repente, você começa a ter uma desculpa para você quebrar o gelo e perguntar quem é você, vizinho? De onde você vem? O que você faz? O que você gosta, sabe? Só que aí as pessoas começaram a usar o Tem Açúcar para muito mais do que isso. Tem gente que viajou e pediu para os vizinhos regarem a horta. A gente começou a ver que isso podia ser muito mais do que só uma plataforma que facilita o empréstimo. Poder ser uma plataforma que gera uma rede de colaboração local mesmo. Já precisei de bastante coisa emprestada. Muito prático, né? Tenho várias categorias. Convidar vizinhos. Vamos não pedir objeto emprestado mesmo. A 500 metros. Se alguém tem alguma furadeira aqui para me emprestar. Furadeira, ela é usada durante a vida útil dela inteira, só de 12 a 13 minutos. O que precisa todo mundo ter uma furadeira? Tanta gente mora perto. 25% dos gastos domésticos e 30% do lixo doméstico produzido poderiam ser evitados se a gente compartilhasse coisas ao invés de comprar. Imagina você cortar em um quarto todo o gasto que você tem na sua casa e um terço todo o lixo que você tem na sua casa simplesmente compartilhando coisas. É um impacto muito grande. Ele é muito baseado no que a gente chama de Gift Economy. E que em português seria talvez a economia da nádiva ou a economia da gratidão. que é baseado numa ajuda incondicional. Você foi ajudado sem a pessoa querer absolutamente nada em troca, só porque ela quer ser gentil. Isso te gera uma gratidão, uma coisa tão forte que você tem vontade de passar isso para frente e acaba virando uma corrente do bem. O nosso tempo é voltado para trabalhar, para ganhar dinheiro, para consumir coisas. Se eu não preciso ter dinheiro para consumir, se eu posso simplesmente compartilhar as coisas com as outras pessoas, então quem sabe eu não preciso trabalhar tanto, quem sabe eu posso me dar mais tempo de viver tranquilo. Gastando sua vida preciosa, por do sol que você podia estar vendo. Se você tem uma forma de graça de ter acesso aos recursos que você precisa, quando você precisa, então você já economiza muito tempo. O Tem Açúcar tem uma fórmula especialmente interessante. A Camila, criadora do aplicativo, é uma das homenageadas do prêmio Gol Novos Tempos, que celebra iniciativas com um novo olhar sobre a nossa relação, com as pessoas a nosso redor e com o tempo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto